bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez é black desert online para quem me pergunta muito qual é o jogo gente por favor que está escrito no título black desert online e sempre quando eu começo algum vídeo digo qual que é o nome do jogo então né até quando começa as strings beleza bom galera hoje vamos falar que sobre vamos abrir algumas caixas do evento tá é evento de caixas de cama silvia aonde a gente vai fazer a caixa brilhante finalmente né depois de por muitos dias e praticamente no final faltando acho que cinco dias ou dez dias para o final do evento cara eu acho que a música também alta que a música do jogo caramba vim porra isso porque eu coloquei a música do jogo aqui no baixo nem que amo um tal enfim mas é que porque como eu estou com um headset fica maior mas espera que não esteja atrapalhando aí vocês né até o volume geral foi diminuído ali beleza então vamos lá é o que que acontece aqui é só para minha música mesmo pra vocês vão estar ouvindo bem baixo é vamos então fazer o evento eu sei que realmente na caixa brilhante não vai vir nada de bom para variar e eu vou dar um spoiler aqui da próxima live provavelmente né é que seria um dos próximos vídeos aí pra vocês ver se percebe alguma coisa aí no meu na minha tela aqui de equipamentos tá aí uma das dicas é simplesmente que olha a quantidade de dinheiro que eu tenho na armazém cara o que será que eu consegui comprar né o que será em em vocês já já sabem se vocês sabem escrevam aí nos comentários curtam e compartilhem o vídeo beleza é então vamos lá eu vou fazer aqui uma caixa brilhante né e vamos fazer aqui em se não me engano é o que me é simples vou fazer que mais caixa está do selo da padaria e gente esse evento que realmente é muito ruim cara é só para você ter uma idéia a maioria dos itens de rastros de rastros de pra é pra daria né isso a maioria dos rastros de pra daria é eu só consegui por causa que eles dão no evento aqui no y tá dos desafios então você ganha um desses daqui por dia como o evento são 35 dias se eu não me engano né porque ele começou numa determinada data e vai acabar dia 25 do 5 então dropar mesmo de ficar jogando não eu simplesmente entrei uma vez por semana no jogo e estava ali o item entendeu então isso achei muito legal assim sabe tipo você não precisa dropar mas cara gostaria de ter dropado bem mais né só que de contrapartida e outro problema é que sim com selo da padaria ele dropa bastante e você precisaria de 20 caixa de cama silvia e 20 raça de padaria pra você fazer uma caixa brilhante de cama silvia é a única oportunidade que eu vou ter aqui porque que nem eu falei pra vocês se nesses 35 dias eu só consegui 23 tá é rastros de pra daria eu não vou conseguir mais em 10 dias de evento entendeu cara vou conseguir sei lá mais 10 entendeu porque vai ter né então eu vou fazer assim gente eu vou abrir aqui vou fazer uma caixa brilhante e vou abrir pra vocês entendeu porque daí eu vou fazer ou tentar fazer um outro vídeo para tentar abrir caixa de cama silvia porque assim não tem nada de bom dentro da caixa de cama silvia você tem dentro dela fragmento afiado de cristal negro fragmento duro de cristal negro estilhaço de memória pedra negra de arma e pedra negra de armadura você tem essência do espírito do vento da terra e espírito da água esse negócio do do espírito aqui você pode vir aqui no mercado e colocar assim ó escrevi errado aqui você pode ver que são esses itens aqui ó ó já criei a caixa brilhante tá é esses itens aqui ó entendeu a essência de espírito da água ela dá isso daqui hp máximo é são são essências mesmo são líquidos para serem usados né a essência do espírito da terra dos todo dano mais 5 e dura por meia hora né e ganha xp de força e espírito do vento ele aumenta a velocidade de ataque de consideração mais um e ganha xp de estamina então é bem é bem fraco mesmo você consegue fazendo culinária simples né ou fazendo o fragmento da pedra espiritual porque tá tendo um item aí pra você forjar uma pedra mais fodona tudo mais que eu não descobri ainda qual que seria o item né mas acho que seria mais ou menos eu não sei se tem a ver com essas pedras do espírito aqui mas eu acho que não eu sei que o pessoal está colocando algumas pedras aqui é que seriam itens de 10 kk 5 kk e tudo mais mas eu acho que realmente aqui não 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 vai ter mesmo tá acho que não é um material mas eu não vou eu não vou conseguir agora mostrar pra vocês aqui e cá esse material é muito chato porque você não consegue eu não entendi muito bem como é que ele funciona mas ele é pra você combinar ele tá poder ancestral do fragmento vermelho é e o que acontece você consegue fazer um um cristal melhor porque entrou no jogo esses cristais aqui ó aí é que ele diz ó pra você fazer um cristal destaque é ó na área de cama silvia obtém a fúria da floresta obtenha fragmento mágico aquecendo o cristal de magia negro amarelo então assim eu queria dizer assim você tem que dropar um item chamado fúria da floresta aí você tem que obter um fragmento mágico aquecendo o cristal de magia negro amarelo cara nem sei que cristal de magia negro amarelo é esse mas tem que aquecer provavelmente cristal de magia amarelo seja esses cristais aqui ó então você tem que derreter o cristal de magia só se for esses amarelinho beleza assim que você derreter você vai processar cristal de magia negra cobelinos e fúria da e mais a fúria da floresta e dez cristal é de fragmento mágico com alquimia simples entendeu aí você vai ter um cristal onde mágico cobelinos então assim pra você fazer né você precisa de um cristal de magia negra cobelinos você fazer o cristal um aqui entende então assim cada cristal desses daqui seja o hongi não sei o que é que tem uns outros cristais aqui também que são os cristais mais forte do jogo você precisa usar alquimia e o que minha simples né pra fazer ele está aqui também tem o jinho o cristal de magia negro a diz mais fúria da floresta mais fragmento mágico ou seja ele não diz qual que é o tipo de só fácil a uso cristal de magia negra tá aí aí você se vira lá você pega a fúria da floresta e já era esse fúria da floresta tem pessoas que estão vendendo aqui vamos ver se eu acho acho que eu não vou conseguir achar aqui que a fúria da floresta esse item aqui ó ele vale 4kk eu não sei se ele tá em processamento se ele tá em equipamento entendeu mas você utiliza ele para obter um cristal jim bom ou um né da dos cristais mais top então você precisa realmente eu dois cristais aí para fazer né e utilizar então eu vejo que a galera tá vendendo muito esse fúria da floresta que eu não sei aonde que ele tá aqui pra aqui diz que ele é um material de produção então ele pode estar sendo como um minério provavelmente eu não sei cara não sei se eles chegam a ser um minério vamos ver aqui mas ele está como material então não é semente sangue pode ser variado ouve e é ele tá aqui como material ele está como variado né então lá em cama assim você pode estar dropando ele né enfim de alguns monstros etc agora vamos tentar abrir foi que eu vendi aqui se eu me lembro de uma beleza e aqui algumas coisas é vamos abrir aqui então porque o que que vem ele vem uma pedra respondência de o que me disse que são vem uma pedra da força lightern ou pedra de força lightern vem um brinco do um grade um anel do ogro um cinto do basilisco o anel do guardião da lua crescente brinco da presa de baleia ou o cinto do espírito da árvore ou seja eu queria a dente de leão né ou a dandálion né eu até peguei a quest aqui para tentar fazer o energia de caranda aqui que ele fala mata o chefe pega o aura latente de caranda mas eu fui lá para matar e eu não sei né cara eu fiz uma caranda só e eu não sei se tem que matar ela várias vezes para dropar a aura latente dela né então assim eu sei que ele falou cara vai lá e mata o bicho e pega a aura latente só que cara só derrotar e coleta então provavelmente seja algum drop eu não sei entendeu eu vou ler melhor isso daqui porque eu não consegui pegar a minha arma dente de leão então vamos abrir aqui a caixa brilhante vamos ver que tipo de item que vai vir ou seja eu imagino que veio algum item ruim é sobre os bós também parece que eles estão dropando essa pedra de força lightern né vamos ver se tem aqui alguém vendendo é lightern acho que é assim que escreve ó pedra de força lightern ela é um colar né que legal cara é um colar muito bom então tem várias pessoas vendendo e vale bastante grana pelo que eu percebo ali né é que o pessoal vê o prim duo né caramba cara vale tudo isso um duo da pedra da força porque é um item bem caro né que ele vai me ajudar bastante porque pra mim assim não é um item que eu tenho interesse né né esse item aqui mas podem ver que realmente vale uma grana esse item aqui cara né ele não substitui aí o anel do ogro eu acho né colar do ogro aqui chega 35 35 24 cara caramba porra legal e aí botão que o anel do óir do óbvio shape e o anel do jogo que tá bem difícil de você conseguir que nós nega 35 24 e aqui tem um 2 também ó puré aqui né mas o equivalente ao do ogo aqui né pelo que eu entendi então essa essa pedra aí é equivalente do logo então são itens bons pra que nem se não for meio fazendo aqui até o anel do óleo tem um cinto do basilisco eu ainda não eu uso aqui né o cinto do gradeador schultz não consegui colocar tri nem tentei fico com medo e tal então vamos abrir pra ver o que vai vir na caixa brilhante e as outras caixas eu irei fazendo já pegou o item ligo do vídeo o anel do guardião da loja crescente para variar um item nem nem ele é verdade é cara mas ainda é um item é como eu vou migrar aqui eu já tenho item que pra fazer aqui né é como se pode ver aqui pra tentar um duo aí pelo menos né se não quebrar um pri quando eu tiver feio stack suficiente acredito que pra pria e seja lá na casa dos 28 assim porque né igual eu fiz o meu marca da sombra ou eu posso tá tentando vender mesmo deixa eu ver aqui se tem algum anel da loja crescente do a tem um pri aqui a 90kk né que eu gastaria 2 daquele ele vai fazer um pri mais os feio stack lá né cara e ele não é são dois então 33 90kk aí que eu não tô com essa grana então não vale a pena não vale a pena me estressar com isso agora o duo é o que vale a pena que dá mais ataque do que eu preciso realmente então é isso não peguei nada de importante é aqui na caixa de cama silva pode ver um monte de coisa fragmento e etc como eu tenho quase certeza cara que eu não vou pegar mais nada de rastros de pradaria que eu pego um monte sério selo de pradaria cara vem um monte eu vou abrir aqui as caixas de cama eu tenho 15 delas vamos abrir todas aqui ó vamos abrir numa sequência vamos ver o que vai dar de prêmio né galera se der alguma coisa boa ou não eu não sei lá vai dar aguinha que ninguém vai comprar ela deu mais porcaria também a pedra negra de armadura que não que é meio nheca ela deu outro item ali que também a a essência do vento fragmento sempre é um né o evento de fragmento o cara destilhaça de memória lixo porcaria total essas essências que eu vou vender então meio que foda-se mais essência porque a pedra também não precisa porque está vindo muitas pedras até por causa do evento você pega o item mais que já vê alguma coisa aquela pedra dura de cristal se livre talvez um pouco dos itens mais importante mas veio dinheiro né aqui acredito que seja outra pedra dura ou pedra fiada também é mais pedra dura de cristal negro só que dessa vez venha três uma paulada só né então isso foi bem interessante então né aí o sucesso é é dinheiro legal e cara ninguém vai querer usar esse esse da água que nem tanto que tá sobrando ali no no mercado né eu não vou conseguir vender essas porqueria quem esse daqui eu vou guardar é porque vão usar futuramente se daqui também esse agora vou guardar é que eu vou vender e vou vender daqui também tem que guardar que ela tá muito pouco a valor das pedras né ele caiu desgraçadamente o da arma de 300 caiu aí para 133 da armadura que era 280 caiu para 200 maior propriamente porque tem muita pedra aqui tá tem muita gente vendendo pedra de armadura cara toda hora tem um monte aqui então tá rolo tá fácil é pedra de arma a mesma coisa tá até valendo menos do que a pedra de armadura isso não é até valendo bem menos antes era 300 o pessoal vai diminuindo porque o pessoal quer vender então o pessoal vai diminuindo bastante mas dizem as mais lindas é ou o pessoal legal e falou cara vai guardando que você vai precisar de muita pedra da de armadura muita pedra de arma você precisa bastante mesmo né o pessoal também fica tentando da pré pré ordem nos estilhaça de memória para a galera comprar falar vou colocar sem pedras não sei se tá funcionando assim o pessoal tá dando muito muita pré ordem no jogo é para várias coisas estaria e nisso às vezes complica para outra pessoa que está tentando aí comprar esses dias ali o cara falou a música pré ordem tá 800kk só que eu acho que era uma música tri aí vendeu por muito caro tá ligado por vendeu por muito caro mesmo né por um bilhão assim armadura de espírito da árvore cara foi lá e falou assim a pré ordem de 800kk acho que era armadura trícara aí que vendeu por um milhão um milhão tá ligado tá aqui do preço aqui então pessoal tá dando sim os lances hardcore aí nada nos negócios nas armaduras tem cara tem armadura aqui essa armadura aqui mais 5 tava 610kk entendeu a mais 5 e a armadura mais nada aqui a 560kk eu sei ela vale cinco vezes mas cara putz 560 se dá lance ali cara ninguém vai vender uma uma do matriz sem fácil entendeu então é bem complicado até tá fazendo um experimento aqui da da prima deixei lá e vamos ver que rola e quando tem esses anúncios de de item eu venho aqui tem comprar alocamento mas você sabe como é que é né cara infelizmente é uma porcaria comprar item e vender item aqui no leilão cara tá uma porcaria você o pessoal começa a usurpar falando assim ó eu vou vender o item lá pré ordem de 10 minutos 600kk entendeu aí o cara vai aumentar e fala pré ordem já tá em 700kk sabe porque alguém foi lá e deu um valor e falou que vai pagar aquilo eu às vezes duvido muito às vezes é só um jeito que eles descobriram para inflacionar o mercado né porque é justo né já que você não pode colocar o valor que você quer no item e deixa lá o item cara coloca o valor que você quer e deixa lá mas não vai vender entendeu às vezes vende às vezes não né que nem ninguém pagaria é muito num num item assim que tipo de dar um retorno tão baixo mas era isso que vocês viram aí ou seja é o que que você recomenda fazer recomenda fazer o brilhante cara você vai fazer um só talvez pessoas que tiveram mais sorte vão fazer mais mas é isso cara venda para daria aqui dá alguns itens você pode ter mais uma grana mas enfim né e se você já descobriu galera qual o item que eu consegui comprar e foi minha grana toda postem nos comentários deem um like curtam compartilhe também se você não conhece lá o facebook.com.br agudo oficial vai lá cara dá um like lá porque todos os vídeos a pessoa pergunta você parou de fazer vídeo não tá bom cara eu continuo fazendo vídeo só que né depende muito do ritmo certo continua fazendo live então assim se inscreva ative o sininho aí para chegar a notificação para vocês quando tiver fazendo live tudo mais se vocês quiserem fazer as doações está os links aí na descrição e todos instagram twitter para vocês seguirem gente tá tudo no link da descrição do vídeo é só vocês lerem né e por aí vai beleza então era isso galera forte abraço pra todo mundo eu continuo aí tentando comprar a minha a minha armadura aí do do espírito da árvore guerreiro porque do espírito tolo né olha o cara acabou de falar luvas 3 bag 5 minutos 300 pré-order aí você vai ver tipo o que é o preço dela normal é 425 kk aí vai alguém vai dar 600 kk aí vai outro cara e dá 800 kk nada contra mas o cara avisa antes que ele vai botar no leilão o pessoal fica louco e começa a aumentar o preço do item da pré-order entendeu então eu não sei se eles vão arrumar uma maneira ou finalmente cara um fragmento é feio de cristal negro caramba fazer tanto tempo que eu não pegava nada na coleta que sério é que eu não tenho 10 coleta né eu tenho cultivo artesão 2 que é aqui né não cultivo e gente quer sendo artesão 2 nossa taxa de drop cara ridícula eu parei até de querer coletar eu tô só formando porque eu vi que coletar o cabritinho lá para coletar essas pedras eram um não é um ritmo era uma época uma fase do jogo então assim você pode ainda continuar tentando vender as pedras afiadas além do não é ruim nem nada mas cara na coleta é muito difícil mesmo entendeu na fazenda tem que fazer 10 fazendo é mas isso eu ia deixar um alguns dias definitivo pro pro final do pro outro vídeo outro dito mais beleza então é isso aí faltou agora o pessoal começar a colocar mas é a armadura do espírito da árvore tola no mercadinho aí eu vou continuar juntando dinheiro porque está faltando de 250 kk para mim comprar uma já que o pessoal está fazendo sempre por 600 kk 610 kk entendeu 510 uma armadura mais cinco uma armadura é mais mais nada né eu vou aqui tentar fazer os fragmentos sozinho pois é galera eu realmente estou solando é os bós de de formação porque simplesmente tá um lixo você fazer em equipe demora uma hora para fazer de todo mundo não vem nada útil tipo é a quantidade de estilhaço não aumenta a mas o tá de cara não tá tá mesma porcaria eu fiz em equipe eu fiz sozinho gente da mesma quantidade se você sola ou se você faz sozinho a mas eu consegui três a mais cara até no evento que dropa lá estilhaço que é uma porcaria entendeu eu preciso ficar ali cinco horas para dropar dois estilhaços hoje eu deixei na pesca por que eu tinha compromisso né sério gente eu deixei na pesca para dropar os estilhaços cara dropou dois entendeu eu não deixo pescando eu deixo uma noite e vou dormir entendeu deixo pescando ali e quando eu vejo tá lá assim você ficou oito horas pescando para dropar dois estilhaços na pesca cara é ridículo é sério é ridículo então assim a ruínas dá para fazer com a galera não dá cara eu tô fazendo sozinho é assim eu é difícil é sofrido mesmo os bichos eles são realmente boas fortes cara dá até uma raiva da uma raiva mas cara mas você pode pegar um estilhaço de memória a mais cara da última vez que eu fui eu não dropei nenhum e da penúltima vez eu não dropei nenhum também e da antepenúltima não dropei nenhum estilhaço mesmo com bônus de drop mesmo com a sorte aumentada mesmo com tudo que for possível cara eu não consigo fazer nada é dá muita raiva vem sério que você não consegue fazer nada então tipo isso é muito frustrante entendeu é muito frustrante você tenta fazer um negócio e não dá certo você tenta fazer outro negócio e não dá certo então você não tem muito o que tipo fazer tá ligado isso é muito ruim cara porque você tenta você vai lá faz o boss que é o ruínas e você tenta dropar e não vai cara você tenta realmente vai lá pensa assim ah eu vou trocar mais estilhaço de memórias além do que vem nas bolinhas e não vem cara entendeu não vem é muito ruim é muito zoado entendeu eu acho que que eu tenho que mudar um pouco aqui eu sei que só forma mas enfim o vídeo era esse eu já falei demais do que aconteceu isso eu vou deixar para falar na live vou repetir na live então é isso obrigado até o próximo vídeo não esquece de curtir compartilhar se inscreva no canal até o próximo vídeo e foi a pra quem não sabe ó o outro cara coloca o que eu vou o fúria da floresta aqui ó é cama silva galera é aqui ó é bem pertinho tá é que sim eu passei por ela quando eu tava vindo aqui o tempo de cama silva aqui ó aqui ao redor provavelmente aqui o tempo de cama silva é que o redor assim pelo que eles falaram você ficar aqui você vai dropar ali esse negócio tá entendeu sepultura do soldado e tal porque ao redor de cama silva cama silva é ali cara até onde eu sei né porque eu não dropei nada na floresta aqui nos bandidos do garrasca sério não dropei nada então é isso fica aí a dica para vocês que tá difícil dropar estilhaço de memória tá muito ruim mesmo falando isso eu vou ter que consertar acho que meu elmo é vou ter que consertar meu elmo eu vou ter que consertar minha luva cara porque né realmente é isso e fui desculpa esse áudio ficou ruim ou se eu não consegui expressar minha ideia aqui era para fazer o vídeo do evento eu acabei infelizmente prolongando demais né demasiadamente muito mesmo infelizmente infelizmente mas falou-se